O Instituto de Criminalística concluiu que o acidente aconteceu porque a estrutura metal que sustentava o camarote estava deformada no momento dos shows. As hastes da arquibancada foram torcidas por conta de uma ventania registrada poucas horas antes do evento. De acordo com o documento, a estrutura falhou porque deveria ter aguentado o vento. No momento do acidente, cerca de 400 pessoas estavam na área VIP, que tinha 5 metros de altura. O laudo vai completar o inquérito da Polícia Civil, que pode até indiciar criminalmente os responsáveis pelos shows.